E aí galera, vou compartilhar com vocês aqui uma nova NB Series, novos efeitos gráficos para o seu GTA San Andreas Eu estava vendo aqui no meu grupo, eu vejo tudo através do meu celular, aí eu vi aqui que o Matheus Felipes compartilhou aqui Ethne Mods, Graphics, Preset, lindo, e eu dei uma olhadinha pelo celular e eu vi aqui que estava bonitinho mesmo Eu vi aqui no Face também que está bonito, agora eu vou procurar, achei, vou testar aqui e compartilhar com vocês Então aqui eu vou deixar o link na descrição, como eu já avisei no vídeos anteriores, eu não posso ficar botando o link direto na descrição Porque os algoritmos do Facebook detectam e podem acabar me prejudicando e eu quero evitar Então por isso que eu coloco lá, para disfarçar o link original Vocês esperam os 5 segundos lá e clica, e ao mesmo tempo até me ajuda Mas é mais só para o algoritmo do YouTube não prejudicar o canal Porque agora o YouTube está pegando pesado, como sempre foi Então está aqui, Ethne Graphics, Preset, não sei a pronúncia, mas está aqui Ele compartilhou, água bonita, nuvens, cenário e tudo mais, os carros aqui bonitos de alta definição CJ Insanity, aí ele escreveu algumas coisinhas aqui que vocês podem estar traduzindo Pequenos problemas em ponto INI, atualizada, compatibilidade com SA Logic, aquelas luzes E configuração de nuvens, retirado reshade, adicionado master e por aí vai E é compatível com Samp Então eu vou pedir para vocês, vai estar na descrição Entre aí no grupo, tem mais de 4.600 pessoas aqui já No grupo, deixa eu ver Tem mais de 4.600 membros aí no grupo Visita aí, quem sabe apareça uma postagem ou outra novidade aí E vocês ficam até por dentro aí, conversar com o pessoal aí De boa, fazer novas amizades, mostrar aí o seu GTA aí Não importa, o pessoal não importa se você tem PC forte, fraco, da Xuxa O pessoal tira foto da forma disponível Tem um celularzinho, tira uma fotinha aí, ele comentando que deu um probleminha desse aqui Eu já compartilhei aqui um modo de corrigir o problema Tira da televisão do monitor dele, tá vendo? O Bruno Dorito Então, sem vergonha nenhuma, pode entrar aqui Ninguém vai ser excluído, não Não vai ser apedrejado nem nada, tá? Então, pode ficar de boa Então, aqui eu já fiz o download, tá? Fitar aqui, ó Vamos rapidinho aqui, não vou render muito não Fiz o download, extraí Vai ter isso aqui, ó Aqui é um extra, extra é opcional Tem esses novos As aqui Do compartilhado lá na Mix Mods NBSeries.ase Efeitos Dolph aqui Pra quem quiser, quem não quiser Efeito Redux, tá? Fix para o Windows 8, 8.1, Windows 10, tá? Que são muito problemáticos Todo mundo já sabe hoje em dia Eu utilizo o Windows 7 Ultimate 64-bits até hoje Já, desde quando eu iniciei o canal Desde quando lançou o Windows 7 Eu só uso até hoje Toda vez que eu formato, eu sempre coloco o Windows 7 Porque os programas, tudo que eu utilizo É tudo coisa dessa época aí Não é nada novo, né? Então, tá aqui E eu fixo aqui, ó Do Junior aqui, ó Da Mix Mods aqui NBSeries aqui Tudo opcional, tá? Vou... Aqui tem algumas fotos Aqui que já vimos Os créditos aqui do pessoal Autor aqui dos negócios aqui Beleza Instalação, pra quem não souber Mas aqui, ó A instalação é simples A pasta data vai vir com o TimeSeq Copia a pasta data Coloca dentro da pasta do Mod Loader Hoje em dia, todo mundo Tem que ter um Mod Loader instalado no GTA San Andreas Se não tiver Pesquise aí no canal Como instalar Mods através do Mod Loader Ou como instalar o Mod Loader Pesquise assim Que todo mundo aí já sabe hoje em dia Não se altera nada Do jogo original É tudo feito através de Mod Loader A não ser que tenha alguma modificação Que seja Obrigatório modificar, tá? E aqui, ó Os quatro Outros arquivos, ó Copia E cola Antes de eu colar Eu vou iniciar o jogo Tá sem o Nive Series, ó Pra ter certeza que o jogo tá funcionando Já foi Olha a velocidade que abriu o jogo, hein Ó, vou abrir aqui o jogo Já tá com Fast Loader também Por isso que tava Foi direto, ó Mas tá aqui o jogo, ó Posso iniciar um novo jogo Que eu recomendo pra vocês Antes de testarem qualquer modificação no seu GTA Tá tudo branco assim Por causa do Time Seek Data Tá? Dentro dos interiores ele fica bugado assim mesmo Tá, ó E tá funcionando, ó Tem um pacote de texturas de GTA V Que eu já compartilhei no canal Pacote de veículos Tá? E por aí vai Vegetação de GTA V E tudo mais Então a gente sabe que já tá funcionando, ok? Agora eu vou copiar tudo aqui pra dentro, ó Colei aqui, ó Tá vendo? E aí é só iniciar o jogo Tá? Agora sim ele vai demorar um pouquinho pra carregar Porque o NB Series aqui Aparenta ser um pouco pesado aí Para Pra O PC aqui carregar, tá? Então Eu peguei o meu GTA V Enquanto carrego eu vou falando aqui Que Eu peguei a pasta do meu GTA V Antes Eu tirei da área de trabalho Eu tenho As configurações do meu PC Vai estar aí na descrição Pra quem quiser saber Eu tenho 4 SSD Em RAID 0 Tá? Eu não deixo mais nada Dentro desses SSD Eu tenho Tenho 4 HDs aqui Um deles é de 2 Tera Eu Peguei a pasta de GTA San Andreas E deixei guardado aqui Num HD Esses HD normal IDE Velocidade 7200 Tá? Eu deixo ele lá dentro E Me pareceu Não sei se é algum efeito placebo Que eu tive aqui Que O GTA desenvolveu melhor Não estando aqui na área de trabalho Aqui através Eu pensando que Por estar aqui na área de desktop Ele estaria gravado no SSD Em RAID 0 Então O carregamento dos arquivos Seria mais rápido Mas Eu coloquei a pasta Direto Num HD IDE Aqui meu Pra mim Continua a mesma coisa E eu achei que ficou Até mais rápido Do que estando aqui Na área de trabalho Não sei o motivo Não sei se é algum Coisa da minha cabeça Ó Tá carregando Essa demora mesmo Pra abrir o jogo Esse aniversário Deve ser um pouco pesado Continuando Não sei se é alguma coisa Da minha cabeça Mas Eu acho que ficou melhor Aqui pra mim Tanto que tem Até ali na área de trabalho Ali ó Um atalho ali Da pasta GTA San Andreas Modo Em cima da hora ali Dá pra ver É um atalho Porque tá lá Dentro da pasta Do Eu coloquei o GTA A pasta GTA Pra me fazer as modificações Compartilhar com vocês Gravar aqui junto Tando separado Do HD Do Do Windows Aqui Tá E negócio demora mesmo Hein Mesmo eu gravando Sem falar Que eu ainda estou gravando Tá Vou reproduzir aqui O jogo Com novos gráficos E o PC ainda vai ter O trabalho de gravar Pra mim depois Compartilhar com vocês Tá Eu vou iniciar dentro De uma casa Só pra vocês verem Que eu tava falando Da cenário branco Isso aqui é normal Por causa do Time Seek Que é adaptado Tá Mas se você vir aqui Não se assusta Achando que bugou o GTA Quando você iniciar Um novo jogo Vem aqui no opções Configurações E desativa aqui o Data Aí ele volta ao normal Tá Não bugou seu jogo Não É o Time Seek Que foi adaptado Para o cenário Tá Nada que vai atrapalhar Aí Simples de resolver Tá Mas o certo É deixar ele ligado Pra poder visualizar Lá fora O estilo De iluminação Desse Efeitos gráficos Me lembra Mais ou menos O MMG Tá Mas com algumas Configurações Do DirectX Tá Me lembra O caso do efeito Que ele dá Assim na skin Um efeito Meio branquiçado Tudo Deixa eu mostrar Uma coisa aqui antes As configurações Padrão Quando você faz Instalação do jogo Vem assim Cinco pauzinhos Desativado ali Tá Então vamos Ver como as configurações Padrão Aqui a iluminação Grove Street Toda texturizada Se eu quiser ver Nas texturas Originais É só desativar Aqui pelo menos O pacote de textura A gente vê Como é que fica o jogo Tá Aqui é a texturização Original Veículos Tá Tem os veículos Aqui modificados Tá Então ele me lembra Aqui A A iluminação Dos pedestres Me lembra O estilo Do GTA De Android Né Acho que ele colocou Esse efeito Pra poder ficar Assim Eu não vou ficar Fussando aqui As configurações Não Mas Já dá pra ter Uma noção Aqui ó De como é Com o cenário Original Tá Vou ativar De novo Aqui as texturas Que é Que é Que eles Estavam Testando aí Nos vídeos Que eu vi Deixa eu carregar Aqui ó Que é texturas De GTA 5 Que eu já falei Ó Demora até um pouco Pra carregar Que eu compartilhar Que eu compartilhei No meu canal É o mais completo Eu que editei Do zero Essas texturas De GTA 5 Aqui ó Aí tem com Mipmap Ou sem Mipmap Vocês escolhem Que é o efeito De embaçado Nas texturas É o Mipmap Tá Ó Ó Veículo branco Vamos ver Como é que fica A iluminação Aqui ó Aqui é Meio dia O horário Tá Estou rodando Um clima Ensolarado Ao meio dia Ó Veículo branco Ó Dá pra você visualizar De boa A cor Não fica estourado Veículo preto Aqui também ó Do lado ó Dá pra ver A iluminação Todos os veículos São em alta definição Eu tô montando Esse pacote De veículos aqui Pra poder utilizar Com o novo NB Series Lá O DirectX 3.0 Do Macarola E aí tá legalzinho Tá Tá Aqui é o seguinte Clima ensolarado Aqui você vai Escolher a tonalidade Conforme A iluminação Que tá No seu monitor Você vai ajustar O brilho Conforme O seu monitor Se o seu monitor É um LCD Ou é um de LED Ou é de 17 19 O meu monitor Aqui é de 30 e 39 De LED Da LG Então eu vejo Aqui com a nitidez Alta Full HD Não sei se você Tá vendo Em resolução Em 1280x720 Então tudo depende Da resolução Aí Tá Você vê no vídeo Uma coisa Quando você coloca No seu GTA É outra Aí você tem que alterar Aqui as Iluminação Configurações Aqui ó Eu vou diminuir Vou deixar no meio Que é o padrão Que a gente faz As edição Diminui um pouco Aquela Esbranquiçado Né E uma coisa Que eu gostei Muito Aqui nesse Nesse gráfico São As nuvens Eu achei elas Muito realistas Tá muito Bonitas Essas nuvens Ó Perfeito A água Também ficou Boa Tá Ele deu uma certa Modificada Aqui no Na água Ele colocou Os ajustes Dele ó Olha só Essa água Como ficou Bonita Tá Tá Bem Realista Ó Você consegue Ver o fundo Da água Também ó Desce aí Tá vendo Não tá Escurão Ele deu uma Equilibrada Pra ficar bem Bonita E por aí Vai ó Você vai ajustando Conforme A seu gosto Vou diminuir Mais um pouquinho Aqui só pra gente Ver Deixa eu ver Vou deixar aqui Cinco pauzinhos De brilho Aqui ó Pra ficar bem mais Escura a imagem Aqui Pra destacar O preto O tom preto Reflexos Do veículo Tá vendo Tá O Etnis aí É um amigo aí Já do canal Já faz bastante tempo Ele gosta de Fazer essas configurações Aqui Ele tava fazendo Lá As configurações No reshade Mas o reshade É muito complicado É muita coisa Tá Ó Tá Então fica Muito bonito Hein Muito bonito mesmo É claro que Quando você fizer Download Tem que ver Se seu PC Vai aguentar Clode Olha só as nuvens Né Que é Início de chuva Um clima Meio início de chuva Olha essa água Como tá bonita Essa água Ficou muito bonita Tem até uma ilha Tropical aqui Que eu já compartilhei No canal É só pesquisar Aí no meu canal Ilha Tropical Olha Include As ondas Da água Olha como fica bonito Tá vendo Elas ficam mais Agitadas Tá Tô utilizando os efeitos Do Ezequiel Que foi compartilhado Lá no site Da MixMods Os efeitos Novos efeitos By Ezequiel Colocam uns efeitos De onda Lá Mas não é Que tá passando As texturas Aqui por cima Aqui dos efeitos Das ondas Tá Vamos alterar Aqui ó Chuva Ó Chuva Aí já coloca As poças De água No chão Tá Top né Dependendo Da skin Aí Os raios Eu achei Que ficaram Bacanas Também Que já vem Esses raios Já vem Com mod Tá vendo Esses raios É Ford 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 aqui Vai ficar Como se Cloud Também As outras Configurações De clima São poucas Poucas Variações Para esses Tipo de NB Series Aqui Tá Eu desativei Todos aqueles Efeitos De fumaça Passando Aquelas coisas Assim Para deixar um Pouco mais leve Aqui para mim Tá Não vai Não vai ter mais Aquelas tempestades De areia Eu desativei Tudo Utilizando O mix 7 Mais atual Tá O novo Recente Que saiu agora É 4 Ponto Não sei o que Lá Tá Então olha aí Então os efeitos gráficos Estão bem legais Pode O resto É tudo Ó Stand Stand Down É tempestade De areia Aqui É o clima Tempestade De areia Ó Como fica bonito As nuvens Ficaram O dia Ficou claro E as nuvens Ficaram Ao mesmo tempo Como se quisesse Ficar nublado Para chover Olha Eu achei muito bonito Essas nuvens Aqui ó A água Também ficou muito bonita Tá muito bonito mesmo Então Ficou bem legal Eita Tem uma parede invisível Aqui que nem Deixa eu sair daqui E E o efeito solarado Aqui ó Que já muda As nuvens Completamente Ó Tá Horários Os horários Vocês vão vendo aí também 3 horas da manhã Escura ó Vamos ver a noite Aqui ó Tem as nuvens E as estrelas Ao fundo Né O que é legal Aqui ó Que você pode chegar Perto das nuvens Isso que eu achei bacana Ó Você passa através Vez das nuvens Passou Olha aí o céu Olha só que bonito Ficou bacana Esses Efeitos Ainda tem essas outras Outras Nuvens aqui Mais ralinha Que deve ser para dar um efeito Ao longe do horizonte Né Ficou bacana Ficou bem legal mesmo Né Ficou muito legal Vou colocar de dia Para vocês verem Ó Ó de dia As nuvens Continuam aqui E você passa por elas Ó Então achei bem legal Essas nuvens Que ele Que ele deixou aqui Ficou bem caprichado mesmo Tá Muito bonito mesmo Deixa eu descer aqui ó Tá Sombras Normal aqui Que é os complex shadows Que todo mundo já Conhece Sombras dinâmicas Na Na chuva aqui Eu vi que tem uma variação Dos pingos de chuva Né Você vê ele caindo de um ângulo Depois você vê outros pingos Caindo de outro ângulo Tá Conforme vai andando Tá muito bonito Olha só isso Chuva Ao meio dia Tá Ó Ó Ó esses gráficos Ó Vou ficar Rápido Isso Eita Marilheira Ó Ó Muito bonito Hein Os carros vermelhão São as cores bem vivas Dos veículos Ó Olha só que legal Hein É Eu quero ver Quando lançar o DirectX 3.0 Hein Como é que vai ser Como é que vai ser Tá O pessoal tava comentando lá nos blogs Lá eu tava comentando com Gabriel É Gabriel o nome dele Da equipe Dub Do blog Da equipe Dub Que eu também sou lá no blog Seria bacana Colocar uns efeitos Quando passassem a roda Pela Pelas Postas de água Tivesse algum tipo de marca De marcação Né De Postas Como se ela estivesse espirrando a água Dos pneus Né Esse tipo de efeito Tem das gramas Né Como se espirrasse gramas Né Mas queria sair das postas de água Ou se quando Eu Fizesse algum tipo de adaptação Com as marcas de pneu Pra quando eu estivesse passando Ficassem as marcas de pneu Direto o tempo todo Pelas postas de água Aí é só com eles lá Que estão editando Né Mas seria uma ideia Bem legal Olha essa chuva Como tá bem real Isso porque tá meio dia Se caso travar o jogo aqui Eu continuo aqui Tá Porque nunca se sabe Se pode gravar Meia noite Vamos ver Dá uma claridade boa Aqui A chuva Aqui é bem a noite Vai ficar uma escuridão total Uma escuridão bem realista É igual você sair na rua A noite Se não tiver lâmpada de posta Você só vai ver o breu Então é isso aí galera Variando bastante o clima Aqui ó Cloud Sem A chuva diminuindo a densidade Que legal Vocês viram Diminui a densidade da chuva Tá Quem quiser utilizar Junto com esses mods aqui Pingos de chuva na tela Só ir lá no site da Mixmod Que tem essa modificação Os veículos parece que estão cromados Sai daí Os veículos parece que estão cromados aqui Dependendo de cada Eu gostei desse sandstone aqui Vamos ver Sunny Sunny é o ensolarado O horário que o pessoal gosta de tirar prints É às 6 horas da manhã Porque o sol se localiza numa posição Onde as nuvens ficam coloridas Meio com laranja Com vermelho Aí dependendo de localização do mapa Olha só Parece que tem uma espécie de reflexão No asfalto da iluminação do sol Aqui o Laranjinha Que lembra os processos Estilo render Olha só E ali está o sol Não tem lens Fleirix Aqui Mas O sol até que está bacaninha Ali Você vê atrás do poste O sol Ele não fica passando na frente do poste Igual o sol original Passa por trás do poste Tudo mais Eu acho bonito Ver ele entre as nuvens Também Dependendo de onde você estiver Como as nuvens estão sempre em movimento Você vê Vai ter hora que você vai ver ali Na frente Olha as nuvens Como ficou bonito Eu adorei essas nuvens E o top Olha lá E é bonito E é isso aí galera Meio dia Deixa eu apertar Para ficar meio dia Olha o sol E é isso aí Bonito Aí vocês Que já estão acostumados A utilizar esses Enibs Que eu sempre compartilho Eu apertei errado Deixa eu ver Qualquer um veículo Aqui Vamos ver Esse vermelhão Aqui Como é que ele trabalha Aqui na iluminação Aqui é meio dia Aí como eu já disse Você tem que alterar Se tiver muito escuro Aí Aumenta o brilho Porque eu não sei Qual é As configurações Do seu monitor Vamos ver Como é que ele fica Com o brilho máximo Fica muito desbranquiçado Um bloom O efeito bloom A não ser que Eu vou me atrever A mexer nas configurações Aqui Não é certo Vou desativar o bloom Bloom Está escrito aqui Bloom Enable bloom Já para a gente Poder ver mais claro O cenário Fica bem mais claro Também Eu acho que Fica mais bacana Aqui com a Aqui É isso aqui Assim Aí ativa de novo Bloom Desativa Não sei Aí vocês vão Vocês fiquem à vontade Esse efeito de embaçado Aqui no desfoque É só desativar Para quem estiver Se incomodando Depth field Cadê Depth field E adaptação Não Espera aí Mountain blue Estou confundindo O efeito de embaçado De distância Aqui Mountain blue É isso aqui Ele desativa Está vendo Mountain blue É que desativa Não desative O depth field Não Porque pode ser Que dependendo Ele dê umas bugadas Nas texturas Da sombra Aparece uns quadrados Branca Aí É tudo vai depender Das configurações De vocês E é isso aí Olha só Como ficou bonito O veículo Está vendo Não tem muita coisa Que ficar mexendo Aqui não Tá Ó Normal Só pegar e andar E vocês escolhem O jeito Que melhor Ficou Que vocês acharam Mais bonito Aí Tudo equilibrado As nuvens As nuvens Bem bonitas Tá E por aí vai Beleza Então galera Olha aí No meu PC As configurações Estão aí embaixo Configurações Aqui na placa Deixa eu ver Aqui Tá no Distância de horizonte No alta Muito alto 8x Então aqui Você já Tem a noção De como tá Aqui o Presedit Do meu PC Vou deixar o link Na descrição Do canal Aí Tá Pra quem Se interessar Tá Aí você me fala Ah Eu tô achando Que tá muito Colorido Aqui no meu monitor Que não sei o que Não sei o que Fucem Fucem Tá Sem salvar Tá Sem salvar Tem um botão De salvar E o botão De carregar As configurações Aí vocês podem Vim fuçar Diminui aqui A saturação Que é a cor Tá Aumenta aqui O O contraste Aqui Só um pouquinho Não abusem Só pra dar um efeito Zinho Porque se você aumentar Muito estoura O branco Ó Já vamos deixar Mais realista Esse negócio Aqui ó Pequenas configurações Já muda O A cara do jogo Só que o problema É ter o computador Que aguente Tá Tô vendo que ele tem Uma oclusão aqui Ambiente Oclusão Que é a sombra Dinâmica Aqui ó Já tá Tá leve Não tá pesado Não Cadê o black Ativa o black Deixa eu ver Como é que tá Isso aqui Alto 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 Já tá Tudo no pesado Vamos pôr Extreme Esse aqui Eu desativo Esse daqui Eu ponho 30 Que eu já sei Tudo de código De tanto mexer Nisso aqui Vamos ver Se dá uma melhorada Aqui ó Vou salvar Porque eu tenho O Winrar É só extrair De novo E colocar por cima Se eu fizer As configurações Originals Mas ó Olha aí Olha como é que ficou Tá vendo Um pouquinho Que eu já mexi Tá vendo Um pouquinho Que eu mexi Só um pouquinho Que eu mexi Em cima Das configurações Dele É claro É claro Que isso aí É de gosto Acabei mudando Aqui as configurações Do Etnis Agora virou Bai Oliveira Não Mas tá Olha só Olha só Isso aí O veículo Depende muito Dos veículos Que você utiliza No jogo Em alta definição Viu As vezes Não pode deixar Muito claro Porque Como eu disse Estoura a iluminação Das texturas Aqui Que são muito Claro Mas pra tirar Umas prints Olha aí Eita Eu bati errado Aqui Tem as caminhonetes Caminhonete Tão bonita Com as Rodas de plástico Parecendo de brinquedo Em vez de fazer Com as texturas De foto Não Olha o veículo Vermelho Aqui Bonita Pra dedé Aí tem Corridas Aqui Que a gente Pode Fazer Deixa eu ver Se funciona Se não Travar E é isso aí Travou Referência Beleza Então galera Link na Descrição Do vídeo Tá Deixa um like Quem gostou Se inscreva no canal Se você for nome E fui Valeu